Música Olá Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus te abençoe muito e a toda a sua família também. Hoje eu vou estar na Celso Garcia 777 Nubrais, às 19h30, com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. E em todos os nossos templos nós teremos o mesmo trabalho. Domingo, primeiro domingo para Deus encher a sua boca de riso. Aí ele vai encher. Você já leu o Salmo 126? Quando Israel estava no cativeiro, eles sonhavam voltar para Sião. Eles não queriam mais aquela vida, estar longe da terra, da terra deles. Viver da maneira que eles estavam vivendo. E a Bíblia diz que quando o Senhor os levou de volta, era como um sonho. Eu já falei sobre isso. Me belisca porque parece que eu estou sonhando. Não parece de verdade. Não parece que tudo é verdade. E aí eles disseram, o Senhor encheu a nossa boca de riso. E sabe, Deus vem falando comigo desde o final do ano passado, dando essa palavra. E você vê que sempre estou falando dela. E agora, orando ao Senhor, ele realmente me motivou, me deu esse impulso. Me impulsionou a realizar esses quatro domingos para Deus encher a sua boca de riso. E sabe, quando a gente se coloca num propósito, Deus age. Você pode ver que em todos os propósitos que nós realizamos, nós vivemos milagres. E Deus vai agir de forma sobrenatural. E eu não tenho dúvida, são quatro domingos para Deus encher a sua boca de riso. E Deus vai encher a sua boca de riso. Que são definições que você está esperando. Eu não sei em que área, o que é. Mas sei que são coisas que vão trazer alegria à sua vida. Deus vai encher a sua boca de riso. Vai trazer alegria. Vai levar você a viver situações que vão te encher de alegria. Em nome de Jesus. Domingo, primeiro domingo. Para Deus encher a sua boca de riso. Olha o que diz aqui, em segundo a reis doze. Vamos ler do quarto em diante. Joás ordenou aos sacerdotes, reúnam toda a prata trazida como dádiva sagrada ao templo do Senhor. A prata recolhida no recenseamento, a prata recebida de votos pessoais e a que foi trazida voluntariamente ao templo. Cada sacerdote recolhe a prata de um dos tesoureiros para que seja usada na reforma do templo. Contudo, no vigésimo terceiro ano do reinado de Joás, os sacerdotes ainda não tinham feito as reformas. Por isso, o rei Joás chamou o sacerdote Joiada e os outros sacerdotes. Ele perguntou, por que vocês não estão fazendo as reformas no templo? Por que? Não recolham mais prata com seus tesoureiros, mas deixem-na para as reformas? Eu creio que Deus está fazendo a mesma pergunta a você. Por que você ainda não fez as reformas no seu templo espiritual? Nós somos o templo do Espírito Santo. E aqui, Joás, o rei, mandou canalizar aquela prata para as reformas no templo. Ele disse, olha, essa prata aqui é para ser usada na reforma do templo. Ele deu condições para o templo ser reformado, ele deu uma ordem, ele deu direção. Aí o tempo passou e nada foi feito. Mesmo eles tendo recursos, mesmo tendo recebido a direção, a ordem para aquilo ser feito, nada havia sido feito. A reforma estava parada. Aí o rei chegou e falou, por que? Que vocês não fizeram as reformas no templo? Por que? Você é o templo do Espírito Santo. E certamente o senhor está dizendo isso a você. Você tem recebido prata, você tem recebido palavra, você tem recebido a mensagem do senhor. Ele tem te dado condições. Você tem prata suficiente, você tem um tesouro aí. Que é a direção, a palavra, a orientação, a revelação. Ele tem te dado condições para mudar a sua condição espiritual. Para reformar o seu templo. O seu templo espiritual. O senhor tem te dado condições para isso. Mas talvez você não esteja fazendo nada, está tudo parado. Você continua espiritualmente do mesmo jeito. Seu templo espiritual continua, a sua vida espiritual continua em ruínos. Você continua fazendo as mesmas coisas que desagradam o senhor. Você continua no mesmo lugar, nas mesmas, as condições, o senhor te deu condições. Mas você permanece do mesmo jeito. A reforma ainda não foi feita, está parada. Ele disse aqui, por que vocês não fizeram as reformas no templo? Aqui, por que vocês não estão, no sete. Por que vocês não estão fazendo as reformas no templo? Se eu liberei prata, eu dei recurso, eu dei condições. Por que vocês não fizeram nada até agora? Ei. Eu creio que o senhor está ali cobrando isso. Porque talvez você tenha cobrado de Deus. Deus, por que isso não acontece? Por que nada acontece? Por que minha vida está assim? Por que isso? Por que aquilo? E o senhor está dizendo, eu te dei prata suficiente para você reformar o templo. Eu tenho te dado a palavra, a palavra revelada. Eu tenho dado direção. Você não pode dizer que não tem recebido condições para mudar. Você tem condições de mudar, mas está tudo parado. Deus está esperando uma reforma na sua vida espiritual. Deus está esperando que você reforme a sua vida espiritual. Você recebeu prata para isso. Você recebeu recursos para isso. Condições. Antes você podia alegar que não sabia, não entendia. Mas agora você é uma pessoa consciente. A palavra revelada chegou até você. Você sabe, você entende a palavra. Talvez por muito tempo você nem entendia a Bíblia. Talvez nem conseguia ler. Ou quando lia, não entendia. Não sei. Mas hoje, eu creio que você sabe bem, você entende. As coisas entram com entendimento. Ou seja, de forma revelada. A sua mente foi aberta. Você recebeu a palavra do Senhor. Não uma palavra, uma palavra que te mantém numa religiosidade ou numa condição emocional. Mas uma palavra que tem te aproximado de Deus e feito você conhecer a Deus. Então você sabe o que fazer. Você sabe onde precisa, você precisa agir. Onde as coisas precisam mudar. Você sabe o que significa. Você sabe essa reforma. E por que você não tem feito as reformas no templo? Por que essas reformas estão paradas? Por que? Aí a sua vida fica parada. As coisas não fluem. As coisas não andam. Elas não acontecem. Porque Deus te deu condições para mudar. E talvez você tenha passado por cima. Você tenha ignorado. Ou aquilo, uma hora eu faço. Uma hora eu mudo. Uma hora eu... Ah, vai chegar a hora. Ah, vai chegar a hora. Ainda acho que não chegou a hora. Não, já passou de hora. Já passou de hora. As vezes as pessoas ficam esperando as coisas ficarem fáceis, favoráveis, sem pressão. Para elas agirem. Para elas agirem. Para elas agirem. Não é assim. A gente precisa agir. Independente da situação, do momento, nós precisamos agir. Se Deus está me direcionando, Deus está falando comigo, eu preciso fazer. Se Deus já vem falando com você, tem que mudar isso, tem que mudar isso, tem que mudar. Tem que mudar. É necessário que seja feita uma reforma no seu templo espiritual. É necessário que aconteçam mudanças aí. É necessário. Ele está expirando. E talvez está tudo parado. Você continua no mesmo lugar espiritualmente. Não... Entendimento você tem. Só que não tem ação. Não tem atitude. Então, as coisas não andaram. Porque falta obras. Falta decisões. Entendeu? É isso aí. Eu creio que estão faltando decisões. Você precisa tomar decisão na sua vida. Você precisa ter atitude. Você precisa romper com situações. Você precisa realmente mudar coisas. É isso aí. Reformar. E Deus tem te dado condições para isso. Então, você não pode alegar que não tem prata. Que não tem recursos. Você tem. Então, vamos fazer. Deus quer te abençoar. Ele quer que você termine esse ano vivendo coisas novas. Mas, para isso, também tem que tirar as coisas velhas desse templo. Tem que reformar. Talvez as paredes estão descascando. Tem mofo. Tem filtração. Tem forro caindo. Entendeu? O encanamento não está bom. A parte elétrica precisa ser trocada inteira. Precisa mudar. Então, você que vai. Você que tem que saber o que precisa ser mudado aí na sua vida espiritual. No seu templo. Que é o templo do Espírito Santo. Você sabe o que precisa ser reformado aí. E que Deus tem te dado recursos para isso. Condições. Haja. Você só tem a ganhar. Quem ganha com isso somos nós. Tudo que a gente faz para agradar a Deus, nós somos privilegiados, abençoados, beneficiados. Entendeu? Tudo que uma pessoa faz para agradar a Deus, quem ganha é ela. É você que vai ganhar. É a sua vida que vai ser abençoada. Você vai dar condições a Deus para Ele fazer o que é preciso na sua vida. o que você sonha. Reforma aí o que é preciso. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Naveira, qual a importância para a senhora em participar desse trabalho que é realizado pelo Ministério Mudança de Vida, esse corredor de carros? Maravilhoso. Quem sonha, quem pede, alcança. Eu sou testemunha viva disso. Eu pedi e estou aqui com a minha bênção. O Senhor entrou em ação no dia que eu passei no corredor sem meu carro e estou com o meu sonho realizado. Olha o cheirinho. Uma delícia. Maravilhoso. Tudo novo. Do jeito que eu pedi. Banco de couro, câmbio automático. Tanto é que eu estou aprendendo a andar nele hoje. Primeira vez que saí de casa, eu vim aqui na igreja agradecer o Senhor. A senhora passou no corredor de carros, mas sem o carro. Sem o carro. Hoje eu estou com a minha bênção aqui materializada para a honra e glória do Senhor Jesus. Toda honra e toda glória é para o Senhor Jesus. Para essas pessoas que passam, então, a pé, profetizando, acreditando no sonho, possuindo a promessa, ela pode vir que ela vai viver os resultados. Com certeza, sem sombra de dúvida, andar por fé e não por vista. Com certeza. O carro zero, o carro do sonho, assim como a senhora disse, o carro zerinho, novo, com o cheiro de novo, o desejo do coração realizado. Materializado em nome do Senhor Jesus. O que a senhora tem a dizer para essa pessoa que nos assiste agora? Que vê esse espírito, a alegria da senhora, a motivação da senhora por viver esses resultados pela prática da fé ensinada dentro do Ministério Mudança de Vida. Qual a orientação que a senhora deixa para essa pessoa? Que não desista. Continua firme no seu propósito que vai vencer, em nome de Jesus. Esse é o primeiro. Com certeza, de muitos que virão. Já estou sonhando novamente. Peguei esse quarta-feira. Já tenho outro sonho em vista. Feliz. Muito, demais, demais. O que o Ministério Mudança de Vida representa para a senhora? Mudança de vida mesmo. Na minha vida, na vida dos meus filhos, foi mudança total. Completa. Completa. Deus abençoe. Amém. Grandemente vocês também. Tatiana, qual a importância de participar da unção dos carros? Olha, esse carro aqui é prova dessa unção. Esse carro aqui foi conquistado depois de uma unção dos carros. E eu vejo na igreja diversos testemunhos de troca de carro depois da unção dos carros. Vale a pena participar? Vale a pena participar. E nas outras áreas? Feliz, abençoada, restaurada? Muito feliz. Cheguei no Ministério Mudança de Vida com a vida destruída. E hoje estou com a minha vida completamente restaurada. Como o próprio nome da igreja diz, Ministério Mudança de Vida é mudança de vida mesmo. Amém. Deus abençoe. Amém. Obrigada. Dona Fátima, o que a senhora tem vivido através da prática da fé? Tenho vivido coisas grandiosas em Deus. Tenho aprendido a manifestar a fé. Tenho conquistado. Em Deus hoje tudo é diferente na minha vida. E qual a importância de participar da unção dos carros? A importância é tremenda. Primeiro porque a gente deixa Deus trabalhar na nossa vida e a gente acredita nessa fé. Essa é a fé do Ministério Mudança de Vida que tem dado resultado, tanto para mim como para todos aqueles que frequentam o Ministério Mudança de Vida. Isso a gente manifesta a fé e Deus vai honrando cada vez mais e vai realizando os nossos sonhos. Feliz e abençoada em todas as áreas? Feliz e abençoada em todas as áreas. Graças a Deus. Amém. Deus abençoe. Amém. E vocês também. Ana Paula, qual a importância de participar da unção dos carros? Então, é muito importante porque eu passei com outro carro e eu nem esperava quando eu até tinha esquecido. Deus criou uma situação e eu troquei nesse carro e agora a gente está buscando por outro dos sonhos ainda mais. Valeu participar da primeira vez? Valeu e muito. Feliz e abençoada? Muito feliz e muito abençoada. Amém. Deus abençoe. Amém. Dona Leonice, o que a senhora tem vivido através da prática da fé? Tudo. Tudo. Assim, na área financeira, entendeu? Muitos sonhos, muitos projetos que eu fiz para o ano de 2013 para 2014, eu estou vendo assim já no início do ano ser realizado, entendeu? A senhora me disse que tem um sonho de conquistar um carro. A senhora vai passar na unção agora, o bispo vai estar ungindo. Qual é a expectativa? Ai, fé, né? Fé e muita esperança, né? E assim, a gente tem que correr atrás do nosso objetivo. Primeiramente, eu creio assim que a gente tem que colocar Deus, né? Deus acima de qualquer coisa, entendeu? A gente chega lá. Feliz e abençoada? Bastante. Muito feliz. Assim, eu vim assim de uma outra dominação, né? E vim assim através do meu esposo, né? E assim, a primeira vez que eu vim, eu gostei e continuo gostando mais, sabe? Assim, a bispa, a maneira da bispa, assim, o jeito da bispa, o trabalho da bispa, né? Em todas as áreas, assim, a palavra, é muita palavra, é muita oração, é jejum, né? E eu gosto muito disso. Amém. Deus abençoe. Amém. Diego, qual a importância para o senhor, para a família do senhor, em participar desses trabalhos realizados pelo Ministério Mudança de Vida? Eu conquistei meu carro, agora eu estou querendo conquistar minha casa. E está vindo o próximo filho também, né? Está vindo o próximo herdeiro? Está sim. Sem contar também que quando o senhor chegou no Ministério, a esposa do senhor buscou pela cura do filho do senhor, que passou por uma situação muito delicada e também obteve a cura, não foi? Sim. Obteve a cura, sim. É, obteve a cura, já está bom, já. Não está precisando mais de tomar o remédio. E é isso mesmo. Feliz? Feliz. Abençoado? Abençoado. Deus abençoe. Amém. Senhor Luciano, o que o senhor tem vivido através da prática da fé? Há várias conquistas, conquistas atrás de conquistas, bênçãos, milagres, coisas que, coisas impossíveis, né? Que para um homem impossível, Deus realiza, estava realizando nossas vidas, né? E sobre a unção do carro, qual é a importância de participar? Ah, para mim é muito grande, né? Porque desde quando eu participei, passei pela primeira vez, eu passei com um carrinho que eu já tinha, já até comentei já, de um carro que chovia, quando chovia, chovia mais dentro do que fora, né? E é a terceira vez que eu passo e é o terceiro carro que eu estou trocando, né? Então, todo ano estou trocando de carro agora. Ou seja, toda unção que o senhor passa, que o bispo unge, o senhor conquista um carro ainda melhor. Isso. Sempre agora as coisas estão melhorando, a gente está subindo, né? Um carrinho que era uma paratezinha 8,5, agora estou com um carrinho bem melhor, né? Feliz e abençoado? Ah, muito abençoado e feliz. Amém, Deus abençoe. Amém, obrigado. Dona Sulamita, o que a senhora tem vivido através da prática da fé? Eu tenho vivido muitas bênçãos. Desde quando eu vim para o ministério, eu fui muito abençoada. Vim vindo a palavra, passando no corredor dos carros, é só vir, ouvir, que a gente é muito abençoado. E eu tenho sido muito abençoada. Fui levantada agora a obreira e eu estou muito feliz. Mas tem que vir, tem que ouvir, tem que estar aqui no templo, ouvindo a palavra, vindo buscar. É importante vir buscar, porque é vindo buscar e ouvindo a palavra que você se edifica, que você aumenta a sua fé, que você acaba tendo uma comunhão com Jesus e você acaba conquistando e vivendo o que a gente vive aqui. Amém, Deus abençoe. Todos nós. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então, a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia, O Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Assim como Israel sonhava sair do cativeiro e o Senhor encheu a boca do povo de riso, Deus vai se manifestar na sua vida durante estes quatro domingos. Você também tem sonhos como Israel. Sonhos de libertação, salvação dos seus entes queridos, de realizações pessoal, financeira, sentimental, familiar. Sonhos de gozar de boa saúde. E Deus vai encher sua boca de riso. Dia 8 de junho, o Ministério Mudança de Vida espera por você. Quatro domingos muito especiais. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida. Que o Senhor tem falado, direcionado, tem dado condições, abrindo a mente dela, orientando, revelando. Porque o Senhor quer abençoá-la. Mas talvez aqui, como aconteceu aqui, está acontecendo na vida dela. Apesar dela ter recebido direção, recursos para efetuar as reformas na vida espiritual dela, ela deixou parada, ela não mexeu em nada, está tudo parado. E o Senhor está cobrando isso. Porque quanto mais ela demora para agir naquilo que é preciso, mais ela retarda vitórias e acontecimentos milagrosos na vida dela. Então eu oro, meu Senhor amado, para que hoje essa palavra entre e que ela realmente receba a força para fazer o que é preciso na vida dela. Porque o Senhor quer abençoá-la. Mas ela precisa dar condições. O Senhor não vai agir num templo que está todo, está em ruínas, está uma bagunça. O Senhor quer reforma. O Senhor quer que ela reforme isso tudo, que ela mude essa situação. O Senhor está chamando ela para vencer, tem dado condições a ela, tem direcionado. E agora eu creio que o Senhor está dando, exatamente nesse momento, mostrando a ela que ela precisa se posicionar. Mais uma vez o Senhor está direcionando ela. Mais uma vez o Senhor está dizendo, está errado, você não pode mais continuar da maneira que está. Você precisa agir. Então dê força a ela, que ela haja no que for necessário, para que ela seja bem recompensada. Ó Deus, dê a ela nesse momento a clareza que ela precisa, para começar imediatamente a dar esses passos de fé e agir naquilo que é preciso. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos para a oração. Eu consagro tudo que foi colocado para receber a oração. A água, o azeite, os documentos, as peças de roupas, as fotografias, os alimentos. E eu determino as definições, soluções, que essas pessoas vivam seus milagres. Eu repreendo o espírito de enfermidade do corpo, da alma, do espírito. Eu ordeno que saia. Toda essa opressão, essa perturbação, eu ordeno que saia. Tudo que tem oprimido a vida dessa pessoa, eu ordeno, nesse momento, que seja repreendido, que ela seja livre para a glória do teu nome. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores, pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores. E tem nos ajudado a manter o programa Mudança de Vida hoje. Que elas desfrutem de todas as promessas. Que elas sejam honradíssimas para a glória do teu nome. Desperta mais semeadores, porque a gente sabe que essa atitude de fé leva as pessoas a viverem suas vitórias. E muitas situações são definidas com esse passo de fé. Onde esse programa estiver chegando, que esse entendimento esteja chegando. Que vidas estejam se posicionando através da sua direção. Muito obrigada por tudo, meu Deus. Seja com cada um. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. O número do Descrito Vida é 0 operadora 11. 3 2 9 6 9 4 4 9. Salso Garcia 777 Nubrais é onde eu fico. E onde vou estar às 19h30 com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. E domingo, primeiro domingo para Deus encher a sua boca de rezo. E é isso que vai acontecer. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida. e mudança de vida. Bom dia. Amém. Domingo, dia 8 de junho. Primeiro domingo para Deus encher sua boca de riso. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então, a nossa boca encheu-se de riso. E a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia. O Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Assim como Israel sonhava sair do cativeiro. E o Senhor encheu a boca do povo de riso. Deus vai se manifestar na sua vida durante estes quatro domingos. Você também tem sonhos como Israel. Sonhos de libertação, salvação dos seus entes queridos. De realizações pessoal, financeira, sentimental, familiar. Sonhos de gozar de boa saúde. E Deus vai encher sua boca de riso. Dia 8 de junho, o Ministério Mudança de Vida espera por você. Quatro domingos muito especiais. E Deus vai encher sua boca do povo de riso.